E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 15 e 21 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Ainda eu faço a dancinha, sabe bem mano, que hoje pra você não tá, pode pra turta que hoje eu vou te derrar, porque eu sei que você vem com essa parada pronta, tumbou o cante e saiu igual uma parada tonta, não adianta, vai sair desnorteado, porque eu tô com monstros da norte e seu arrombado. Outro monstro que tá virando o monstro do Brasil, que fez um bloco e você não faz em repercutiu, É, eu não sou a barada tonta, rima improvisada e pronta, não, eu sou a improvisada, pra você é a barada pronta. E eu vim só fazer isso aqui, te tirar dessa fase, porque eu só me se lembra, feita até do Kill, mas calma que eu faço assim, você é o killer, eu sou um serial distribuindo as perigos ou o próprio Tiller. Demorou, mas você não mandou nada, cê sabe você é freguês, mas é o Brasil, vem na improvisada, você é só rima em inglês, você é um artista pop, tá ligado que eu tô na linha, mas no bonde é o bonde da rock, você me sente baladinha. Tá ligado meu mano, você rima mais, você foi o pior, fala o que é bonde da rock, cê é outro, treina muito fácil, é igual o major. O mais que pode até falhar, cê sabe meu mano, que eu tô na disputa, o mais que até falha, no meio da batalha, não falha, minha rima e nem minha conduta. Acabou de falhar, te emprestei o microfone, pra você se esbananar, de mim você não arruma nada, sabe que eu sou capaz, você fala do serial, mas meu verso é muito radical. É, é radical, sim, é radical, e suas rima da internet é do discórdio, é radical. E o prêmio faz assim, rima que é boa, cê não ouviu, em questão de radical, acabei sua vida, tava por um fio. Tá suave, sem maldade, você vai perder, porque você não é bom num instrumental. Quer falar que a rima é de internet, como se fosse o radical. E agora sua dupla falou que o Prado é o major RD. Olha o meu santo de snipe, eu tô marido Skype, cê é TBT? Mano, meu nome é TBT, cê tá ligado que eu mando bem, essa dupla aqui vai perder, porque sabe que no palco o love não tem. Cê sabe, mano, o Copa não já ganha, atropelo e eu nem tô de forte. Já que eles falam radical, o Skype eu ganho, não tem quem discorde. Então, pessoal, deixa o like, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta, rapaziada. Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. A vida é difícil, não me leva a mal, a final já começou. Os caras tão errando, mas quem não pode errar sou eu. Então pega a visão, olha pra frente, eu não tô no retrovisão. É a final e nós já tamo acirrado. Tô do lado, o cantinho e o prato, eu já tô ligado. Se não aguenta, cê junta com ele, porque contra ele geralmente você é amassado. Tudo bem, ele não ganha o do prato, cê sabe que cê vai perder. Cê sabe que não tem como você ganhar, porque nessa batida eu vou acabar com você. Eu ganhei cinco meses do cante, eu provei que eu sou um MC de nível. Se é só pro prato que ele perde, se ele se juntar comigo, nós é imbatível. E agora, você morreu. Não mandei quatro parceiros, eu mandei três. Foda-se, isso que cê disse, vai ficar com o vice, né meu camarada? Você chamou o cara pra tentar ganhar batalha, eu, seu próprio parceiro, tá te dando carteirada. Pelo amor de Deus, toma vergonha na sua cara, porque você é o MC comum. O prato falou, tá 5 a 0 pra mim enquanto cante, você pode ficar o 5 a 1. Perder normal, olha o meu nível e olha a distância. É aquela famosa frase, maldito homem que não reconhece a própria significância. Calma, essa nem é a rima, essa nem é a rima, nem é a rima. Se não pode com ele, junte-se a ele. Quando eu rime é finito e rim, só não se esqueça que você nunca pode comigo. Então será, semana que vem, junte-se a mim. Vou negar seu convite, porque você é plato, não tem técnica, não respeita o beat. Então agora eu vou mostrando que eu poderia me juntar com ele, porque não tem limite. Aquela não era rima, aquela não era rima, as ideias desse louco. Então manda sua rima, parceiro, esforça o seu plano que eu mando de troco. Vocês não tão rimando nada, com a mim vocês tão de brincadeira. Na minha dupla não deu a carteirada, eu tô na caminhada pra encher minha carteira. Você é desqualificado, você já provou que cê tá atrasado. Sou um dos melhores por sempre ganhar do Cante, você é um merda por sempre perder pro Prado. Você é um merda por sempre perder pro Prado, mas do Prado hoje eu não tô apanhando. Obrigado Prado, obrigado Cante, mas cadê meu obrigado pela BD há seis anos. Pra você ver como que você é um bosta, eu tenho uma resposta que abaixa sua moral. Hoje pra mim você vai perder, não vai ser a primeira vez, porque cê nem é meu rival. Só que pra mim você é um arrombado. Jogou do nada no meio, veria Pê? Tudo bem, aquela já passou, mas vai ter esse ano, vai tirar ele e importa o JP. Aê! Vou comer que meu fã não é prajo! Desculpa meu mano, enquanto eu tô guimando eu me torno fantástico! Cadê as palmas? Não gosto. Vou te deter mano, vem bem assim. Cê não vai ganhar de mim, até porque é guimando esse daqui mano. Sabe que eu vou te deter, eu sou insano. Hoje, nego, qual que cê vai preferir no enredo do? Cê sabe que o Brenos vai deter. É o Apolo China com as rimas, xing-ling, você veio, seu xing, minha rima tá mais xaogre. Sabe que eu te assassino, é porque é o negócio da China quando eu rimo. Pra mim você não é MC, você é menino. Tá correndo, mas é na esteira, não é supino. Pra mim você não rima, é com doce diabético. O Apolo vive quando rima, ele é eclético. Você tá ligado, sua rima é sem nexo, ganho de você e dos seus ataques epiléticos. O ataque é um fácil instrumental, a sua rima é doce, mas o flow que dá sem sal. Aí cê vai entender como é que pode azimar com sal e faz com o doce pra rimar em Detroit. Hoje eu te vou, a gente doa, a gente vai tá no meio. Você tá ligado, mano, e isso tá ficando feio. DJ Bufraça te ajuda, mas aqui não tem recheio. Ah, eu já tô de saco cheio. Você tá de saco cheio, mas nessa cê foi cabaço. Tá de saco cheio, mas sua rima é de palhaço. Vai entender que a minha rima é rara. Já eu tô de saco vazio, rosando na sua cara. Nossa, que meia fabulosa. Sem maldade, mano, pra mim sua rima não é preciosa. Cê tá ligado, não tem segredo. Sou palhaço hit, me alimentando do seu medo. Você é o hit, calma que cê roubo. Você é o palhaço hit, eu rimo e te ensino a fazer flow. Ai, ó, fala. Calma, que eu já tô fazendo isso, sabe que eu arranco sua alma. Nossa, na moral, que flow de improvisação. Já que eu tô tipo palhaço, que flow. Você quer um balão? Você quer mais o quê? Cê tá ligado, eu sou ligeiro. Rimou porra nenhuma, então cê volta pro bueiro. Mano, quando eu chego tranquilão pra mandar o meu rap É por todos que não são representados Que às vezes o sorteio esquece Daquele jeito e deixa quieto A vida é louca lá pelas E.S. Faça essa aqui pelo Riad, mano Pelo Tio F, pelo Red, pelos Menobons Que não foram vistos como um breakout Já faz sentido mais Mano, é isso que eu tô nos rindo Pois eu não desisto e eu tô ciente que é desse jeito A vida é louca, os fracos já carregam Vamos ver qual que é da vida SP contra estudantes Nesse conta, quem que leva? Não é SP contra estudantes É SP, a estudantes domina na cena Ou seu lugar também Porque pra nós não é problema Tem um caróis Lá tem um Dereck E vários menor Que nunca foram vitimistas Se eu fosse falar de todos Iam ficar uma hora na lista Eu sou da equipe também Isso dá quem é pesquisatividade Eu conheço você Entende como rimado em cidade Só que calma que eu rimo com a alma Duas versões que vão te bater Hoje eu não é um gremio, se o magrão É um gremio, bate no achete Tá tentando, e desde a época que eu te encontrei Meu bug era esse, já passou uns anos Eu evoluí, mano, eu te ultrapassei Eu te abassei A sua quebrada e agora eu vou vendo Que não foi visão Não é miragem, daqui uns dias Igual barulhos, vai tá aqui o tabuão Tá, vai tá aqui o tabuão Eu sei que vai tá Mas a minha rima agora vai propagar Porque não importa quem primeiro vai chegar Ele quer ser o primeiro, tudo bem Sem maldade eu sou oriundo Só que a linha de chegada não é só pra você Ela é pra todo mundo Essa é a palavra eu tô eu, meu parceiro Porque a vida é vivida Mas não é só daí Cê tá se confundindo Calha de chegada e queimou partida Nessa largada que foi repetida Posso fazer nada, nós improvisa Eu com certeza vou ser o primeiro Mas eu não vou ser o último da minha vila Eu vou ser o último da vila Mas calma não, mano, você é baba ovo Tá na linha de chegada eu passei Minha primeira vez eu sou o passei de novo Você vai ter que destacar Que eu já tava tipo o Sonic Mas no Google Chrome Key Escuta a minha letra eu ponho o Pony Key Aí, eu ponho o Pony Key Escuta a merda da MC Que acha que é barro e só tem flow Mano agora você já parou Senão o Sonic Porque com certeza a minha rima te bregou Eu tô ligado que aí você é bala Mas meu parceiro vai ficar na rebota Essa corrida cê passou a linha de chegada duas vezes Eu te uso da parceira última volta Cê passou na última volta Só que rimando você na venta no debate Cê passou na volta e cê bate e volta Cê passa pra casa que você volta Porque é branco que te bate Lá, lá tinha que entender Sem maldade o mano tá no agito Sem inferior Não tá tendo tanto grito Já basta o meu do interior Obrigado de coração mesmo a todos Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou um Top 15 MCs Que você mais gosta Aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada E deixe nos comentários O que eu preciso melhorar no conteúdo Qual batalha que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas Que você acha que merece reconhecimento Aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou RimaSoloHD Aqui